Esta imagem da Câmara de Segurança de uma fazenda em Arcos mostra o momento em que um trator é furtado. Logo depois, o circuito flagra um carro com outros ladrões. Este crime foi em junho deste ano e faz parte de uma investigação da Polícia Civil que tenta desmantelar uma quadrilha de furto e roubo de gado e tratores. Hoje, notebooks, celulares e agendas foram apreendidos durante o cumprimento de 16 mandados de busca em seis cidades do Centro-Oeste, Lagoa da Prata, Japaraíba, Iguatama, Dores do Indaiá, Carmo do Cajuru e Divinópolis. Começou com base no furto de um trator que aconteceu dia 22 de maio na cidade de Japaraíba. A investigação foi mostrando o indício de envolvimento dessas pessoas. Após isso, cerca de 20 dias depois, um outro furto de trator aconteceu no município de Lagoa da Prata, na região de Fundão. Aquele primeiro trator foi encontrado, como outros vários furtados na região, em Canaviais, aqui na região de Lagoa da Prata. Esse trator roubado na região de Fundão foi encontrado na região do Cacoco, lá no município de Divinópolis, cujo sítio estava alugado para um dos membros da quadrilha. Isso, somando com vários outros indícios, foi fazendo a investigação evoluir, de forma que, além da apuração dos dois furtos de trator, nós acabamos identificando indícios da existência de uma provável organização criminosa. De acordo com a polícia, ao todo, são 13 investigados. Alguns deles até chegaram a trabalhar em fazendas para levantar informações das vítimas. Com isso, conhece a rotina das fazendas e depois vêm as pessoas para buscar os tratores. Aconteceu o fato do dia 11 de novembro, agora em Bom Despacho, no município de Bom Despacho, em que um desses indivíduos da quadrilha participou do furto, que acabou virando roubo, roubo impróprio, quando a violência é empregada à posse. Ou seja, eles foram flagrados pela vítima e acabaram usando de violência para poder concretizar o roubo dele. Esse indivíduo está preso em Bom Despacho. A polícia também descobriu que a quadrilha aplicou golpes usando cheques falsos. Compram cheques roubados, cheques furtados, cheques fraudulentos, com esses cheques, utilizando carros de uma empresa de uma autoescola, que certamente para dar credibilidade, eles compram combustíveis em postos por aí, em várias cidades por aí, passam cheques com valor maior e pegam um troco. No final, o golpe se caracteriza em torno de 7 a 10 mil em cada golpe que eles praticam nesses postos. Em relação a isso, nós temos fotografias, imagens dos golpes por eles praticados, em Arcos, em Corrego Danta, em Uberlândia, por exemplo. O dono de uma autoescola em Lagoa da Prata é apontado como um dos integrantes da quadrilha. Ele, como ponto base desses grupos, esse indivíduo número 1 da quadrilha, ele está sempre dentro daquela autoescola. Os outros membros da quadrilha estão sempre ali dentro dela, utilizando veículos dela. Várias vezes já foram apreendidos, inclusive, abordados, conduzindo veículos da autoescola. Golpes, alguns desses golpes foram praticados em Arcos, por exemplo, agora mais recente, em Agosto, salvo engano, que um golpe de cerca de 10 mil reais, o carro da autoescola aparece no golpe. E a foto do sócio lá, que se apresenta como dono dessa autoescola. Até o momento, a polícia identificou que a quadrilha atuou em nove cidades da região centro-oeste e também em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Foram pelo menos 20 vítimas nesses municípios e o prejuízo estimado é de um milhão de reais. Agora, a polícia tenta identificar quem são os receptadores. Essa informação a gente ainda não está concluída. É exatamente para isso que os mandados de busca foram cumpridos, né? Porque agora, com base nos telefones celulares arrecadados, o objetivo é extrair informações que possam levar a esses receptadores. Nenhum suspeito foi preso na operação. Por hora, não foi decretada a prisão preventiva, né? Por hora. Não significa que isso não venha a ser decretada em outro momento. Mas nós respeitamos a decisão da justiça e o nosso trabalho aqui é de apurar a verdade, de esclarecer as coisas, de modo que a justiça seja realizada por lá.